Pessoal, mais uma vez o grupão vai tentar infligir as regras do programa. E parece que o papo reto que Adriana Galisteu teve com o grupão e com a casa inteira não resolveu. A Carol já está combinando de fazer um sinal para a Anne sobre o poder. A Carol combina com a Anne que se ela não votar em Brenda e Matheus, isso significa que ela tem o poder de trocar alguém da DR e que ela vai fazer isso como sinal para o grupão perceber que ela está com o poder de trocar alguém. E isso, mais uma vez, é totalmente contra as regras do programa. Inclusive, no momento em que ela comentou isso com o Anne, o Pelanza chegou a falar alto e Anne falou sussurrando para ele falar baixo sobre o assunto, já que isso é totalmente proibido no jogo. No momento em que Anne e Carol estavam combinando sobre um sinal, Carol a todo momento ficou com a mão em cima do microfone. E parece que o grupão não percebe que o público está vendo tudo o que está acontecendo num reality show. E é muito vergonhoso esse jogo sujo de tentar toda vez infringir alguma regra do programa. Revelando sim a desonestidade do grupão diante de todas as câmeras e milhões de pessoas. E agora a gente quer saber como vai ficar o posicionamento da produção sobre tentar infringir as regras do programa no ao vivo que vai acontecer hoje na formação da DR. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Se gostou do nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Até a próxima.